MÚSICA 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 O que é mais consistente do mundo? O mundo iluminado, de raça e tal, Estão voltando a vida e de cidades, Sou onde o santa-côr é prazer, Por um futebol que faz feliz, Que a gente faz o que a alma sobre cor, O moade no peito me diz, Onde o santa-côr é prazer, Por um futebol que faz feliz, Que fôs de alma sofrido, Onde o peito me diz, Novinvalo, novinvalo, Da rocinha, o cano é tudo, Na cultura, cenário que a gente esqueceu, Viajando, na história mesmo, Por um futebol que faz feliz, Por um futebol que faz feliz, Por um futebol que faz feliz, Hoje a nossa história, a vontade de atumar O que me falo, na roda e no canto Resolva no ar, no lugar Penalizinho, esmeralho Viajando, na glória verde O que me suportará Hoje eu me canto Um seminário especial Hoje a nossa história, a vontade de atumar Alegria e união Alegria e união O que me falo, na roda e no canto É tempo e somente a vida Alegria e a banqueira, a alegria do mundo Sinônimo de precoção O escudo da sua bandeira Espera no povo, a louca vai cantar O que me cantou A nossa, o samba e a galeria Só tem gente falando, a felicidade é morar Sem amor de felicidade O santo é tudo mais querido da cidade Celeiro de arroz, palácio do samba Minha galeria Só tem gente falando, vem comemorar Sem amor de felicidade O santo é tudo mais querido da cidade É, é, é Dia de ser É, dia do irmão Se arruinar Então o santo é tudo mais querido da cidade É tempo e confunde Minha galeria Paribra de evoluar – Vitor, Vitor! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL